Vem cá, visita de Caxias, rapidinho, vem cá, no Maranhão, o nosso colega cinegrafista, Jossano, fãzaço do Siqueira, manda um alô pra ele. Boa noite, Siqueira, um alôzão pra você aí, cara, sou seu fã, hein? É isso aí, valeu, Jossano. Desde a cidade do Jardel Almeida. Maravilha, obrigado pela visita, viu? É isso, Siqueira, Fortaleza, depois que o Siqueira Júnior veio aqui pra Rede TV, Fortaleza virou um ponto de visitação à Rede TV Fortaleza, e a gente recebe com muita alegria todo mundo que vem aqui. Vai, Siqueirinha, vou repetir o nome do parabéns, que eu sei que você já esqueceu, você é bom de memória como eu, né? Ângela Maria, Jaboatão, Pernambuco, esperando aí o beijo do Siqueirinha. Vai, Siqueira! Obrigado, Tchalian. Ângela Maria, em Jaboatão dos Guararapos, Pernambuco, feliz aniversário. Vamos cantar o parabéns, vamos lá? Vamos! E como é o nome do amigo, o câmera, que acabou de sair, aqui o câmera? É, é o Jossano, Jossano. Você já deve ter um pedido pra ele, eu fico imaginando isso, né, Siqueirinha? Jossano! Jossano de Caxias, no Maranhão. De Caxias, no Maranhão. Ele trabalha lá com um colega nosso, como é o nome do... Jadel Almeida, né? É isso mesmo. Jossano, Jossano, queima, não queima! Ele é da mesma emissora. Ué! Obrigado.